Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Olá, comunidade, boa noite Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez com você Fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria É pra cima e é de bem com a vida É um privilégio enorme estar com você toda noite Aqui nessa simpática TV Fazendo um talk show do Ceará Um dos melhores do Brasil Porque não existe nenhuma TV no Brasil, ô Valnei Que faça um programa de talk show nesse horário Lá nobilíssimo da televisão E vamos que vamos Lembrando também que você pode participar desse programa Você ser um parceiro nosso No nosso quadro O Repórter do Auri Você vai fazer uma reportagem aí no seu bairro Na sua comunidade Com as pessoas que você está sempre envolvido na sua vida Seja um artista que tem no seu bairro Seja um problema que tem na sua rua Um esgoto Um posto de saúde que não funciona O prefeito está fazendo uma bela rua Você vai lá, faz uma reportagem Manda pra gente Faz um videozinho aí no seu celular Mesmo, olha pessoal Tem gente fazendo filme Longa metragem com celular Você pode fazer uma reportagem Você pode fazer uma reportagem e mandar Fazer uma Mas você vai fazer o seguinte É assim, né Valnei Exato É na horizontal Porque é pra TV, né Não é Instagram Instagram você vai assim Mas aqui você vai aqui Aí você manda esse vídeo Pra o nosso WhatsApp O 96588740 Manda pra gente Que a gente vai fazer aqui O Prassiano vai fazer a avaliação Vai fazer uma edição E você vai pro ar Como o repórter do Aurí E no final da campanha Você poderá O primeiro lugar vai ganhar Mil reais O segundo lugar Oitocentos reais Foi estabelecido pelo Prassiano Isso aí E o terceiro Quinhentos Ele vai pagar Mas você vai receber E também Você ainda vai receber Pessoal Um troféu Um troféu Do repórter do Aurí Já fez a sua, meu filho? Já fez a sua? É, repórter Repórter Merim Merim Valdei E aí você só vem mesmo Com essa Essa calça sempre É uma parda Johnny Gui Tu tá baixando aí Não tá baixando Tá baixando Vai já encostar no chão Mas hoje Pessoal Nós vamos receber Um grande cantor cearense O nosso grande amigo Paulo Renato Tchau É só música É só festa É só alegria Hoje o programa é musical Só tem tamanho O programa hoje É um talk show musical Didi é um gigantão Gigantão Didi Didi Aí eu Peça aquele boneco de Olinda Os caras botaram um negócio Aqui em cima Tá mais um pouquinho Senão eu cuspe dentro O cara tá falando É igual o meu É isso aí Rapaz, eu quero brindar aqui A sua Satisfação imensa Você tá aqui A sua nossa Mais uma vez Na sua casa Nessa casa aqui Nessa beira Coisa linda Isso aí Rapaz Maravilha Isso aí É muito inspirador De calcaio para o mundo De calcaio para o mundo Iracema Chazinho, né? Vamos tomar aqui Fazer um brindezinho A sua presença aqui Que não é todo dia Que a gente tem um cantor Como você aqui Poxa, não é todo dia Que eu Sento-me para conversar Com o pai De grandes amigos meus Com quem estudei Em 91 No colégio Aça de Queiroz O Auris Second E Auriniza Tá me chamando de velho Mas Não, não Eu também Minha cara, rapaz Pois é É o chazinho da Edilândia Lá do Bom Jardim Bom demais Edilândia Capricha É chá de Capim Santo Ela disse que Eu sou bem agitado Ela disse Rapaz, toma um chazinho Acalma o sujeito Porque você tá falando Suquinho de maracujá Suquinho de Marcela Também É bom, né Faz bem Mas fala aí Como é que tá aí a sua vida De artista aí Há quanto tempo mesmo Você tá na Bem, eu me descobri Eu me descobri como artista No final da década de 80 Quando eu estudava no colégio Pia Marta do Montese E participava da pastoral, da juventude Você já foi lá pro Isso Já era Jovens evangiliados Quando você conheceu Auri Second E Auriniza Você já era descoberto Já tocava e já cantava Já tinha tocado lá pelo Pia Marta Lá pelo Pia Marta E quando eu fui lá para o Essa de Queiroz Quando eu conheci seus filhos lá Eu tive Já 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 tava com um encaminhamento musical Já Bem iniciado Já Tocava profissionalmente Apesar da pouca idade Mas já tinha me apresentado em programa de televisão Como do Saudoso Irapuã Lima No programa do Terral Com o Will Nogueira E Programa de rádios também E me apresentava Em Em eventos Culturais Quando eu era convidado Mas você desde Sempre foi músico, né Você nunca exerceu outra atividade Sempre fui músico Não sei fazer outra coisa na vida Não sei Não fiz nada Mas é de família Não, não Foi intuição Isolada Minha mesmo Querer ser artista Querer ser músico Porque na família Não temos artista Não temos músico Eu foi que Me encaminhei Nessa vida Por intuição Por vontade Por gostar De música Por Aos oito anos de idade Por incrível que pareça A minha mãe escutando rádio Na cozinha Fazendo almoço Ela escutava os programas de rádio E Eu escutei uma música do Belchior E aquela música marcou muito Aquele período Com oito anos de idade Marcou muito Porque Era uma música assim Que ele estava cantando E estava fazendo sucesso Na época A canção fotografia Três por quatro E eu achando aquele cara Tão deprimido ali Preso dentro daquele rádio Eu tinha que fazer uma forma De tirar o cara lá de dentro Aí eu esperei a mamãe dormir Depois do almoço Você queria tirar o cantor Tirar o cantor dentro do rádio Aí eu esperei a mamãe dormir Assim ia passar Esperei a mamãe dormir Fui para trás do sofá No canto da parede Lá da sala E com a chave de feno No alicate Eu abri o rádio Para tentar tirar o Belchior de dentro E a frustração Isso O Belchior não estava lá E eu não soube montar o rádio Eu não soube montar o rádio Eu soube amarrar aquele cordãozinho do dial Desmontar é fácil É Aí quando a mamãe acordou Para fazer o café das três Aí para ligar o rádio Aí ligou O bicho só chiava E a tristeza Aí ela pegou Saculejou Bateu Bateu E o bicho calma E tinha um espatio todo Mas assim A minha percepção musical Veio a partir dessa época Que a minha mãe Ouvia música boa No rádio E eu escutava junto com ela ali Era o Belchior Era o Márcio Gray Que era o Waldir Que soriano Era os cantores que faziam sucesso na época O Ângelo Máximo O Roberto Carlos A mamãe disse Quando eu nasci Em 73 Estava fazendo o maior sucesso Detalhes do Alberto Carlos E ela escutava muito Detalhes do Alberto Carlos Sabe Aí assim Acho que a minha O meu despertar para a música Veio da minha mãe Mas você se inspirou Em algum cantor Sempre teve uma identidade musical Muito própria Geralmente você se inspira em alguma coisa A gente se inspira em alguma coisa Eu passei a gostar de música Ouvindo minha mãe Eu ouvia no rádio Eu gostava de ouvir a voz daquele pessoal Saindo do rádio Aí quando foi Que o Fantástico começou a fazer aqueles clipes No programa Aí eu vi o Belchior cantando na hora do almoço Com a camiseta Barbudo Cabeludo Eu liguei Aquela voz Que estava na TV Aquela voz que eu escutei Quando eu tinha 8 anos de idade Aí esse era o cara Que estava no rádio Que eu tentei tirar E está aí na televisão Vamos celebrar aqui Eu gostei Eu me esperei muito no Belchior Já que você se inspirou tanto nele Vamos cantar uma música de Belchior Pode ser Belchior não Estava mais angustiado Que o goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim Como o sol no que tal Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim Minha paixão Moro na filosofia Eu quero gozar No seu céu Pode ser No seu inferno Viver A divina comédia humana Onde nada é eterno Ora direis Ouvir estrelas Certo perdeste o senso Eu vudei nem tanto Enquanto houver espaço Corpo, tempo e algum Modo de dizer que não Eu canto Enquanto houver espaço Corpo, tempo e algum Modo de dizer que não Eu canto Enquanto houver espaço Corpo, tempo e algum Eu canto Olha o Renato, você também Era o cara, era o cara pra mim na época E até hoje, né Mas também tem as influências musicais É o Zé Ramalho, é o Fagner É o Ednardo A Melinha, o pessoal do Céria Você compõe também? Componho, participei Participo de festivais quando aparecem alguns interessantes Eu vou lá e escrevo a música minha E entro E dentre tantas canções Eu tenho meus parceiros musicais José Augusto Moita Guaraci Rodrigues São os meus parceiros mais frequentes E amigos também, pessoais Mas seu estilo mesmo, essa música? Música universal Uma música que Já Tolstói diz, né Que se quer ser universal, canta Santa Aldeia Eu canto a música, a nossa música O nosso baião, o nosso shot A nossa balada A nossa toada nordestina Sabe? Porque eu procuro universalizar a minha canção Naquilo que eu faço Naquilo que eu escuto Naquilo que eu Que eu trago Que é a nossa canção A nossa poesia A nossa temática nordestina Você já construiu? Já fez clipe? Eu tenho um clipe musical Eu tenho um clipe musical Vertigem Que é de uma canção minha Em parceria com o José Augusto Em parceria com o Guaraci Rodrigues Inclusive se quiserem até Passar Vamos passar o clipe Mas eu quero ouvir Você cantando a música Vamos lá Vertigem Vertigem Essa canção ficou guardada Durante 20 anos Aí eu resolvi Rebuscá-la É um poema Do Guaraci Rodrigues Que eu tive a facilidade A felicidade de musicar O tempo antigo Embutido na janela Quem vem comigo Quem virá Esses confins Trazer o cheiro Da manhã Que vinha nela Nos bugaris Cambraias e jasmins Ouço o espirro O espirro matutino Do capé Eu vejo a nuvem Transpassar O chapadão A mão amiga Me plantar um cafuné Deixar o anel De princesa Em minha mão Quero as estrelas Uma esteira Um lugar Uma galáxia Uma estação lunar Um beijo Sem vertigem Quero só amar Teu ser mulher Hum Vertigem Esse é o Paulo Renato Cantor cearense Super legal Parceria com o Guaraci Rodrigues O grande poeta De grandes parcerias também Parceiros do Guaraci Alpinho de Fortaleza E o Eugênio Leandro E tantos outros compositores Aqui do Ceará O que você vê Assim O dia a dia Você está fazendo show Sempre Atualmente Eu canto na noite De o turno E canto no dia também Quando convido Para cantar durante o dia Nos almoços Nos eventos Eu tenho Eu tenho Meu esquema De baile Para cantar aniversário Para cantar Em eventos Com fraternizações Casamentos E Mas fixamente Fixadamente Eu estou na noite Nos locais Onde eu Apresento O meu Repertório Nas segundas Nas quintas Sábados Sextas Sextas Sábados e domingos Locais fixos Já Todos Só Há 17 anos Eu toco no local Aqui Não sei se eu posso falar Fica à vontade Fica à vontade Aqui é democrático Opa Eu toco há 17 anos No restaurante Sabor da Carne Na Avenida José Baixos Aos domingos À noite E nas terças No festival lá do camarão Sabor da Carne Ok meu jovem Vamos fazer um pequeno intervalo A gente volta já Ok Arquivo Musical Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais E agora tudo o que eu mais quero Já ficou Pra trás Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Há mais de 20 anos no mercado O plano de assistência familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você Unidos para sempre A SBC está no coração da gente Eu e você Unidos para sempre Eu e você Unidos para sempre A SBC está no coração da gente Eu e você A hora de voltar pra casa A luz do teu olhar do filho do mundo E no espelho a minha solidão Quando eu voltar Quando eu voltar É isso aí rapaz É a sua alegria Paulo O que você acha ainda Rapaz o Valnei Eu estou sabendo Ele tocou na Santa Ceia Com o Edinho da Guitarra E com o Didi Marajá Na Santa Ceia E o Didizão tocou No Batizado da Ilha Maria O rapaz ele tocou Na recepção dos Bichos na Arca de Noé Estou sabendo Ó Vocês são bem novinhos né Então é muita experiência hein E você pessoal Você que está aí em casa Você pode também Ser parceiro nosso aqui Nós estamos com o quadro O Repórter do Aurinho Você pode fazer uma reportagem aí na sua Comunidade No seu bairro Onde você estiver Apenas com o celular Você vai gravar No seu celular Você pode fazer em forma de selfie Uma gravação Entrevistar um cantor lá do seu bairro O artista do seu bairro Então quando é para eu fazer o celular Fala Renato Como é que você sente Vai lá na rua Você pede alguém Para gravar para você O celular E você faz uma reportagezinha Você faz um vídeo Você pode fazer O vídeo E mandar para a gente aqui Para o WhatsApp É 996-5887-40 Manda para a gente Que a gente edita Você vai para o ar Vai se tornar um artista Que o repórter do Aurinho Melhor ainda Quem sabe viraliza Uma coisa dessa É no final Da nossa campanha Os três em primeiro lugar Vão ganhar prêmios O primeiro vai ganhar mil reais O segundo vai ganhar oitocentos reais E o terceiro vai ganhar Quinhentos reais Além de ser repórter Vai ganhar dinheiro Também vai ganhar Dos três Vão ganhar aí O troféu Né praça O troféu repórter Do Aurinho Quem sabe A TV Metrópole Vai contratar você E depois Para ser o repórter Aqui nos programas O Batão, o Ceará O Misericórdio E tudo mais Descoberta de talento É isso aí É isso aí E você aí, meu irmão Sempre bem com a vida Sempre para cima, né Sempre bem com a vida Sempre para cima Trabalhando Para caramba Mostrando o repertório Que eu formulei Ao longo desse tempo Nos locais onde eu toco Os mais diversos E exigentes pedidos Dos mais simples Ao mais complexo Da música romântica A bossa nova Um pouco de internacional Um repertório bem diversificado Que eu consegui formular Ao longo de quase 30 anos De aprendizado Ainda estou aprendendo, né Só E assim Eu gostaria muito De abrir aqui um adendo Para falar de um cara Que me deu a oportunidade Ainda no começo Que foi o Praciano No Show da Praça Tu é daquele tempo Do Show da Praça Em 91 Garoto ainda Ele apresentou O Show da Praça Lá na Praça do Ferreira Eu pedi Subi para cantar Aí o Paulinho Da guitarra Pedi o tom da música Peguei e dei Eu cantei a música Sabe de quem? Do Belchior Tudo outra vez Nessa noite Aí o Praciano Foi a boa primeira vista Me dá força até hoje Me chama até hoje Pois é É interessante Paulo É que o Praciano Que eu não conheço ainda Um artista Acho muito raro É um cantor cearese Para não ter passado Pela Ou pelo O Show da Praça Ou pelo Aquele Irapua Lima Não Ele tinha Irapua Lima Mas ele tinha também Um programa na TV TV diário O Talento da Terra O Talento da Terra também Fui Sempre Foi também Foi também Não há nada Não há nada Que o Praciano não faça Que eu não esteja Acho que você entendeu Tudo que ele Tudo TV com Eu quero aquela Eu quero aquela gravação Que você disse que tem Entendeu Eu quero Os problemas até hoje Carneiro Portela Que ele era produtor Aí pronto Tudo que ele tinha Estava produzindo Estava no meio Ele me chamava E assim foi que eu fui Chegando E estou aqui até hoje E quero ir mais ainda E Zé Ramalho Sai 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 sim Tá mais retorno Violão Pode chegar Chegando Essa música é mais tocada Do Zé Ramalho Na noite O pessoal pede muito Às vezes eu toco Três, quatro vezes Não tem cerimônia Eu toco Não tem problema Repito Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão De giz A meros Levaneios Tolos A me torturar Fotografias Recortadas em Jornais de folha A me humilde Eu vou te jogar Num pão de guardar Confesso Eu vou te jogar Eu vou te jogar Eu vou te jogar E é o show Show Essa é uma das mais pedidas Do Zé Ramalho Dentre tantas Essa aqui também Aquela Garota de aluguel Que o pessoal pede muito Baby Dê no seu dinheiro Que eu quero viver Dê no seu galóis Que eu quero saber Quanto tempo falta Para lhe esquecer Quanto vale um homem Para amar você Aí vai Aí os pedidos que vêm Os pedidos mais populares Tipo Evidências Que na realidade Que o compositor É Paico Sul Livrando e Paulo Massadas Aí o José Augusto Gravou Depois Chitãozinho E em seguida É o Daniel Evidências Uma música Muito tocada Que o pessoal pede muito Músicas da atualidade Tipo Boate Azul Tantas outras canções Que são pedidas na noite A gente tem que estar Com elas ali preparadas Para cantar para o público Você falou em estar com elas Preparadas Paulo De repente o cara pede Uma música Já aconteceu O cara pedia Uma música E você não Aconteceu Aí eu Não sabia Eu sei Eu sei esse desse compositor Esse cantor Pode ser Pode cara Mais da próxima vez Eu chego com ela Aqui já na ponta da língua Para cantar para você E assim A gente vai aumentando O repertório Dessa forma A gente O cliente A pessoa que está ali No local Quando pede aquela música Que a gente não sabe A gente já prepara Aquele bilhetinho Que ele mandou ali Com aquela música Que a gente não sabe Já para a próxima semana Atender aquele pedido Mesmo ele não indo Mais outra pessoa Que ouvindo O repertório A gente imagina Paulo Que a vida de artista É só alegria Não tem obstáculo Qual foi o maior obstáculo Que você a superou Na sua vida Bem Perdi minha mãe Em 2004 Sabe E assim Fui Fomos Sepultá-la E na noite seguinte Eu tinha que ir trabalhar Porque eu tinha um contrato Mas fui E nesse mesmo período Sabe Quando a gente perde Um ente querido Quando se trata De uma mãe De um pai De um irmão A gente sente Aquele baque Sente muito E eu cheguei Num local Onde eu estou trabalhando Até hoje Me deram a oportunidade De trabalho lá E quando eu comecei A tocar lá Eu estava Em um momento De tristeza muito grande Por ter perdido Minha mãe Recentemente E eu superei Tudo isso Trabalhando Porque a pessoa Está ali No local No show No evento No restaurante Não quer saber Se o músico Está passando Para aquela situação Quer ouvir E o músico Não tem como É como um palhaço Que pita o rosto Para viver Tem que estar ali Com um sorriso Tem que estar ali Para cima Cantar E depois vai Para os bastidores Chorar Suas mágoas É sempre assim Eu me lembro Que o Roberto Carlos Estava num cruzeiro Cantando no cruzeiro E recebia a notícia Da morte Da mãe Em seguida Sabe É assim Mas ele No outro dia Estava fazendo um show No mesmo cruzeiro Continuou o show dele O show Sabe Assim A gente A gente Tem os nossos sentimentos Os nossos De sabores Ah Me separei Terminei com a namorada Briguei com o meu irmão Briguei com o meu amigo Mas ali no palco Eu tenho que estar ali Com o repertório E com o sorriso Talvez seja por isso Que é chamado artista Porque isso é uma vida De artista É como se fosse um palhaço Pintando o rosto Para viver E fazer alegria Você tem uma ideia Paulo De quantas músicas Tem no seu repertório Não tenho ideia Não tenho ideia Eu tinha um repertório Muito limitado Antigamente Aí devido A necessidade De ter as pessoas Para ouvirem Certas canções Que eu não sabia Eu passei A aumentar o repertório Aí assim Nesse ínterim Assim no espaço De dez anos Eu aumentei exponencialmente O repertório Com as músicas mais diversas Que se possa imaginar E assim A sua maior conquista Como artista Como cantor Está até hoje Trabalhando com música E fazendo as pessoas felizes Cantando Tiveram filhos Tiveram filhos Fizeram família E eu fui convidado A ser padrinho Daquelas pessoas Que me conheceram Naquela noite Cantando Tocando E isso é a felicidade Que eu tenho De fazer as pessoas felizes De promover os encontros Das pessoas Através daquilo que eu faço De fazer as pessoas felizes E de ver que uma pessoa Está num momento triste Naquele momento Chorando E fazer com que ela Tirar um sorriso Daquela pessoa De uma forma ou de outra Com a canção que eu canto E se você tivesse assim Num show desse aí Tendo um cantor lá na frente Você como cliente lá Como pessoa lá E você tivesse que pedir Uma música E qual a música Que você pediria Que ele cantor cantar Eu pediria detalhes Do Roberto Carlos Ou então Sentado à beira do caminho Vamos aqui Na detalhe aí Ah detalhes Olha só Ajuda aí Cante muito tempo Em sua vida Ai cantor Eu vou viver Vai Paulo Detalhes tão pequenos E nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vai estar presente Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxer Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento Do seu carro Bom demais A velha calça desbordada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Lembrar de mim É essa Aí mexeu aí Mexeu com os corações aí Até o próximo Tá caindo lágrima ali São as músicas São as músicas que eu gosto De cantar São as músicas que eu gosto De sabe Mas eu gosto De fazer as pessoas Dançarem Cantando forrozinho Pai de Serra Cantando Uma Jovem Guarda Cantando pop rock Rapaz Ah se o nosso tempo Desce aí A gente cantar aqui Um forrozinho Pra gente dançar Aqui Mas infelizmente Paulo O tempo já se foi Se foi Eu agradeço Eu quero agradecer De coração Bom demais Esse momento De estar com você aqui Com certeza Fez a grande diferença Aqui pro nosso programa Eu que agradeço Porque Porque eu apareço Muito pouco na TV Sabe assim Ah Eu tenho que aparecer mais Pra mostrar o meu trabalho Mostrar A minha cara É Tem que investir também Na internet A internet hoje Tá bombando É isso mesmo Obrigado Eu que agradeço Tudo de bom Os meninos da banda aí Abraço Praciano Obrigado A casa Arquivo musical 87448874 Falar com o Didizão É isso aí pessoal Eu gostaria de agradecer De todo o meu coração Seu carinho Sua audiência Conto com você novamente Todas as noites Aqui na nossa TV Mais simpática TV Cearense Toda noite À nove e meia da noite Conto com você sempre Durma bem E sonhe com os anjos Eu gostaria de agradecer Eu cresço dessa solidão, espada cruza sobre o chão de giz Apera os demoneiros tolos, a me torturar Fotografias recortadas, em jorras de vidas, a miúdi Eu vou te jogar no pano de guarda-confetes Eu vou te jogar no pano de guarda-confetes Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Apoio Cultural Grupo SBC Apoio Cultural Grupo SBC